Boa noite, Lucre. Este jogo foi bem disputado, apesar de 6-1. Como é que explica este resultado, afinal? Acho que nós tínhamos um plano bem traçado para este jogo, só que cometemos dois erros. Por exemplo, jogamos logo no início do jogo e condicionamos o resto do jogo, mas fomos sempre tentando a procura do golo, sempre tentando fazer o nosso jogo. Fomos criando algumas oportunidades, melejando com o menos um, com muitas vezes, fomos criando as oportunidades. Mas pronto, o Benfica é uma equipa muito forte, é uma equipa que está bem orientada, é uma equipa que tem muita profissão no ataque. E pronto, com os jogadores de qualidade que eu tenho, conseguiram fazer um bom jogo e fazer muitos gores. E realmente o Lucre mandou um gol contra o Ferro, o BB quase marcou duas ou três vezes, não acha que este resultado é um bocadinho exagerado? Sim, acho que penso que é um bocadinho exagerado, mas depois também o jogo com menos dois homens, com menos um e menos dois homens, já com 11 é difícil quanto bem fica, com menos os jogadores é tudo mais complicado. Mas pronto, isto é uma rota pesada, mas tudo nos avala, temos agora um jogo importante na quarta-feira com o Toro Porto na meio-final da Taça da Liga. É uma competição que nós aspiramos em chegar à final e poder vencer. Pronto, agora vamos preparar o jogo para o Toro Porto e continuar com o nosso trabalho. Exatamente, é outro jogo grande agora, logo a seguir a Benfica, a FC Porto, mas acho que tem a hipótese de chegar à final, realado? Sim, claro que temos, porque sabemos que vimos de uma série de jogos sem ganhar, mas temos consciência do valor que temos no plantel, da qualidade que temos e não vai ser esta derrota que nos vai tirar o mérito daquilo que temos feito até aqui. E a Europa, continua mesmo um dos objetivos de Rio Ape? Continua, porque ainda faltam seis jogos até ao final do campeonato, agora é com equipas do nosso campeonato e tudo depende de nós para conseguir esse objetivo de Santos. Ok, finalmente, a nível pessoal, o Lufra já jogou para FC Porto, depois jogou para Braga, agora está em Rio Ape, penso que é talvez a primeira vez que joga todas as semanas, todas as semanas. Acho que está em um bom momento agora. Sim, já desde o Olhanense que não jogava com tanta regularidade, não tenho feito até agora, sinto a confiança das pessoas do Rio Ape, no Nistar e isso tudo torna mais fácil o meu futebol. Simplesmente estou aqui para o meu melhor e para já rodar. Ok, muito obrigado. Obrigado.